Hello, amores! Tudo bom? Hoje, vamos continuar nossa unidade 2, lá na página 21. Essa página 21 eu tinha passado para casa na última aula, então eu vou colocar aqui de novo para quem não fez relembrar e tentar fazer. Beleza? Vamos lá? Aqui nós temos o número 1. Preste as lacunas e escreva as palavras correspondentes às imagens. Então, eu falei para vocês que seria quase uma pesquisa. Vocês iam olhar a imagem aí, letra A, um castelo. Como é que você fala castelo em inglês? Você ia procurar essa palavra, castelo, e completar aqui a lacuna, como se escreve corretamente. Na letra B, palhaço, como é que você fala palhaço em inglês? Você ia fazer a mesma coisa, pesquisar, procurar essa palavra palhaço em inglês e completar aqui na lacuna. Assim, até a letra G. Beleza? A segunda parte do para casa, na página 21, é o exercício número 2. Aqui, vocês vão ter que colocar em ordem alfabética aquelas palavras que vocês completaram no exercício número 1. Depois, então, de você completar a página 21 como para casa, vamos dar início à nossa unidade 3. What's for lunch? O que tem para o almoço? Seria, então, a página 22 e a página 23. What's for lunch? O que tem para o almoço? E aqui, na página 22 e 23, tem o diálogo, então, entre a mãe e essa criança. Vamos ler o diálogo para a gente tentar compreender ele. Olha só. A mãe fala assim para a Sarah, para a filha, né? Sarah, please, wash your hands and come here. Lent is ready. Sarah, por favor, lave suas mãos e venha. O almoço está pronto. Lent is ready. O almoço está pronto. A Sarah responde, what time is it, mom? Que hora é essa, mãe? Que hora tem, mãe? A mãe responde, it's midday. I'm hungry. É meio-dia. Estou com fome. E a Sarah continua o diálogo. Oh, really? Sério? I'm not very hungry. Eu não estou com muita fome. What's for lunch? O que tem para o almoço? E a mãe da Sarah responde, your favorite, o seu favorito, pasta and chicken. Então, tem macarrão e frango. E a Sarah fala assim, delicious, delícia, let's eat, vamos comer. Na página 24, nós temos aqui um exercício de compreensão sobre o texto que nós vimos na página passada, né? Na página 22 e na página 23, entre a Sarah e a mãe dela. Então, ó, leia o diálogo das páginas de abertura da unidade, página 22 e página 23, e complete as lacunas de acordo com o texto. Como já é, qual era o horário que a mãe falou? A mãe da Sarah chama para o, chamou para quê? Para fazer o quê? Mas pede que ela, antes, o que ela tinha que fazer antes de chegar até a mãe dela? Aí, tem outra lacuna, espaço em branco, né? Está faminta. Quem está faminta? Quem estava faminta? Eles vão comer macarrão e frango. Oi? Macarrão e frango é o quê da Sarah, então? É para completar aqui o que você entendeu de acordo com o texto, tá bom? Depois da compreensão de texto, ainda na página 24, nós temos o exercício número 1. Aqui está assim, ó, complete o diálogo com as palavras pizza, pizza mesmo, né? Que nós vimos. Salad, salada. Favorite, favorito. Cereal, cereal. Lunch, almoço. Seven, set. Hungry, fome, faminto. Morning, manhã. Nós temos aqui três diálogos, né? O primeiro aí acontece às 9 horas da manhã, o segundo acontece na hora do almoço e o terceiro na hora da janta. Então, nós temos o breakfast, de manhã, 9 horas, nós temos o lunch, o almoço e depois nós temos o dinner, que é o jantar, beleza? Nós temos que olhar essas palavras aí e tentar encaixar da melhor forma nessas lacunas, nesses diálogos. Vamos tentar? Olha o primeiro aí, balãozinho, ó. Good. Quando eu chego no lugar para dar bom dia, eu tenho que completar aí com o quê, então? Quero dar bom dia para esse senhor. Eu completo com o quê? Pizza. Good pizza. Não, né? Nem combina. Salad, favorite, cereal, lunch, seven, hungry or morning. Qual que você vai usar aí para dar bom dia, para completar o bom dia? Aí ele continua falando. What for breakfast today? O que tem para o café da manhã hoje? Aí o rapaz lá que está atendendo responde. Milk, leite. Aí tem aí, o que você vai colocar aí que combina com o café da manhã? Pizza, salad, cereal. Qual que combina aí para o café da manhã? And fruits. Ele completa a frase, né? Completa a frase fruits. Olha no segundo diálogo. A moça chega e fala assim para ele. Hello, olá. I am. Ela quer dizer que está faminta, que ela está morrendo de fome. Então, qual palavra aí combina com faminto, que está com fome? E ela continua, sabendo que é a hora do almoço, ela pergunta assim. What for? Você vai completar o quê? Qual palavra aí seria o almoço, então, para você completar? E o rapaz responde. Rice, arroz. Beans, feijão. Chicken, frango. And... Para completar, olha esse pratinho verde aí que está em cima do balcão. Isso seria uma salada. Como é que se fala salada, então, em inglês? Olha aí as palavras e escreve uma que você acha que está correta. O último diálogo. Vamos lá. O rapaz olha para o relógio e fala... Qual é o primeiro número que aparece aí da hora? Completa. Olha esse número. Olha lá nas palavras. Completa aí com o número que está aparecendo. 30 already. Ele continua. What for dinner? O que tem para o jantar? O rapaz responde. Ele fala um tipo de massa e depois fala... Or pasta. Ou macarrão. What's your... Quando eu quero perguntar qual é o seu favorito? Favorito diz como, então? E ele responde. Pizza. Opa, se ele falou pizza... A palavra pizza é o que vai encaixar ali no primeiro... Na primeira lacuna, né? Ele pergunta pizza or pasta. What's your favorite? Então, vai ficar assim o último diálogo. Beleza? É um desafio, né, pessoal? Mas é só vocês olharem direitinho as palavras que estão aí em cima e tentar encaixá-las dentro de cada diálogo corretamente, tá bom? Dando continuidade, na página 25, nós temos o exercício número 1. Aqui, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte. Complete o quadro com as palavras correspondentes às imagens. Em seguida, marque B para breakfast. Tudo que for café da manhã, a gente vai colocar a letra B dentro do quadradinho. L para lunch. Tudo que for, então, para o almoço, a gente vai colocar o L dentro do quadradinho, para dizer que é do almoço. E D, que é a letra D, né, para dinner, para o jantar. Então, tudo que for de jantar, você vai colocar a letra D dentro do quadradinho. Então, olha só a primeira aí. Bolo. Como é que você fala bolo em inglês? Escreve aí como você acha que é o bolo em inglês e coloca dentro do quadradinho. Se ele é para breakfast, se você vai usar o B, café da manhã. L para lunch, para o almoço. Ou D para dinner, de jantar. No outro lado, nós temos o chocolate. Como é que você fala chocolate em inglês? Dá uma pesquisada no chocolate. Vê como a gente escreve ele em inglês. Coloque aí. E você vai me dizer. Nós temos o chocolate para quê? Breakfast, café da manhã. Você vai usar a letra B. L, lunch, almoço. D, dinner, jantar. Então, você vai escolher. Você vai ver o que é melhor e colocar aí dentro do quadrado. O frango. Como é que fala frango em inglês? Esse frango assado aí maravilhoso. A gente usa ele para quê? Café da manhã, breakfast, letra B. L, lunch ou D, de dinner. Embaixo, nós temos aí o queijo. Como é que fala o queijo em inglês? Nós usamos ele no breakfast, lunch ou dinner. O sorvete. Como é um sorvete em inglês? E ele? Nós usamos ele para breakfast, lunch ou dinner. O macarrão. Nós vimos aí o macarrão em inglês. Como é que é? E ele? É para breakfast, lunch ou dinner. Embaixo, o arroz, né? Nós temos um arroz aí. Breakfast, lunch ou dinner. E como é o arroz em inglês? Salada. Uma salada aí. Como é que se escreve salada em inglês? Breakfast, que ele é? Ele também serve para lunch ou ele serve para dinner? E aí? Nós temos o cereal. Ele é para quê? Breakfast, lunch ou dinner. E como é que se escreve cereal em inglês? Olha os biscoitos aí. Nós temos esses biscoitos especiais, né? De gotas de chocolate. Ele é para quê? Breakfast, lunch ou dinner. E como é que se fala esses biscoitos em inglês? Olha o pão. Como é que se fala pão? E ele é para quê? Breakfast, lunch ou dinner. E o feijão. Tem aí o feijão. Você vai dizer para mim como se escreve o feijão em inglês. E vai colocar no quadradinho se é para breakfast, lunch ou dinner. Ok? Bom, pessoal. Agora, vamos para a página 26. Aqui na página 26, tem o exercício número 2. Ordenem as letras e escrevam as palavras que completam as frases. Então, vocês vão observar que da letra A até a letra G, dentro desse espacinho roxo, tem uma palavra, só que as letras estão embaralhadas. Vocês vão tentar desembaralhar essas letras e escrever quais são os alimentos para cada lacuna. Então, na letra A, na letra A, I love, ela ama duas coisas aí. Essa pessoa ama duas coisas. Tem a primeira que está toda embaralhada e o segundo também. Vocês vão tentar adivinhar de cada letra qual é o alimento que a pessoa está falando. Eu quero que vocês tentem desembaralhar e colocar nas lacunas, tá bom? Depois de desembaralhar as letras e colocá-las escritas da forma correta em inglês nas lacunas, temos o exercício número 2... Número 3, desculpa, para finalizar a página 26. Aqui, eu vou falar alguns alimentos e vocês vão marcar o X no alimento que eu falei. Beleza? Preste bem atenção para marcar no alimento correto. Vamos lá! Então, vocês vão marcar quatro alimentos. Eu falei quatro alimentos aí para vocês. Beleza? Só fazer um X dentro do quadradinho, tá ok? E por hoje é isso, meus amores. Surgiu qualquer dúvida, só entrar em contato, tá bom? Um beijão para vocês. Até a próxima. Bye, bye!